Olá, tudo bem? Estamos quase, quase dentro do que possível, porque é segunda-feira, é muito tarde, temos que esperar, sabem como é que é, mas estamos quase e vamos ter um grande programa, a começar pelo facto do Tiago Pettencourt estar connosco hoje, no dia em que lança o seu novo álbum, não sei se já ouviram um single, Aquilo Que Eu Não Fiz, é lindo e é um grande apontapé na nossa política e no fim do programa vai tocar o Morena, que é outra música maravilhosa, esta mais romântica, e pronto, quero-vos agradecer do fundo do coração, com toda a sinceridade e carinho, o esforço que fazem à segunda-feira, para ficarem acordados até mais tarde e verem o nosso 5, e já agora, durante o direct, mandem muitos, muitos, muitos beijinhos à Gabriela, a Nelcio, que está a filmar isto e está cheia de febre, coitadinha, posso-me ver, vou mostrar a Gabriela, ela não quer, mas olha, juro que está bem cheia de febre, está aqui, parece o capuchinho vermelho, tem um capuchinho, está-se a aquecer, mandem beijinhos, até já.